10 cem, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo vota junto 10 cem, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo vota junto Constituição é esse livro aqui ó, Constituição na República Federativa do Brasil Proleza, Federativo, Judiciário e Protestante A própria pergunta tá respondendo, água e luz? Ah, eu tô querendo ganhar pra saber também, que eu não sei Bibi? Isso Partido Internacional Brasileiro É pesado, né? Tem que ser muitos brutos pra carregar Mas eu não carregaria, não é muito bruto, não De jeito nenhum Mas eu vou tomar providência Se esse produto chegar em Sorocaba, eu vou tomar providência Depende, se tiver dor eu chamo o dentista, eu chamo o médico Puta dor de dente, né? Tem que ter um dentista Primeiramente tirar férias porque eu tô cansado Depois é o único que eu faço Grande ou pequena? Um Buenos Aires Estados Unificados Unificados Americanos Provavelmente é aquele que não é internacional É, parece que é uma rua aqui, num bairro aqui, pra baixo aqui Vai votar em ninguém? Vote 10-100 10-100 Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo vota junto 10-100 Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo vota junto Vai votar em ninguém? Vote 10-100 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.